É o meu, né? Esse celular é o seu? É, é o meu. Cadê o meu? Ué. Lanzé, a senhora começou a cozinhar com a idade? Quinze. Quinze anos? Eu fui rico com quinze anos. Pra fazer dinheiro pra mamãe criar meu filho. Bom dia. Não, galera. Tudo bom, Alessimara? Ai, minha filhada. Tudo bem, graças a Deus. Pera aí um pouquinho que eu vou passar pra ela. Tá, pra você também. Tudo de bom. Bom dia. Aqui quem fala é o assessor do Azé Zé. Não, não estou dizendo que pode. A senhora... É, eu sou... Pra você também. Saúde, paz e amor. Você e família. Valeu, obrigado. Olha. Escuta. Oi? Oi, Dona Zé. A bola está bem, não está bem? É isso aí. Dona Zé Zé, que é minha paixão antiga. O que? Você olha. Dona Zé Zé está caminhando para os 80. Você tem que ver a minha amizade com ela de 40 anos atrás. Não vai, Jesus. Não vai. O quê? Minha querida, um beijo, um abraço, tudo bom? Não vai, mas não vai, mas não vai. Não vai, mas não vai. Fala com o Zé Zé aqui. Enche a boca com a minha madrinha. Aqui, enche a boca com a minha madrinha. Alô? Ô, meu amor da minha vida. Parabéns pelo dia de hoje. Um feliz Natal pra você. Um 2012 com muita saúde, muita paz. Que você seja sempre essa filhada maravilhosa, tá? Respeitando sua madrinha. Você sabe que eu te amo, né? Eu sei. Nestor está aqui. É o único homem daqui de Madalena. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. É o único homem aqui de Madalena que eu respeito e tenho amor. Pena que ele é novo. Porque se ele fosse e regulasse assim, mais ou menos, com a minha idade, mesmo que não fosse 80 anos, que ele tivesse uns 60, não sei de nada, não. Ai, tadinho, muito novo. Eu não gosto de criança nova, não. Tadinho, não vai saber. Não vai saber fazer nada mesmo. Não vai, não. Em primeiro lugar, não vai me enganar. Em segundo lugar, coitado. Vai gemer sem sentir dor. Minha filha, ó, presta atenção. Eu tô com vontade de amanhã. Você trabalha, né? Que hora você chega em casa? Eu vou pedir pra Cacai, pra Cacai me levar as cinco horas. Eu vou ali pra você, tá? Tem um negocinho aqui pra você. Mas não é negócio comprido, não. Negócio quadrado. Ah, aqui. A sentir firmeza. Meu negócio é a senhora. Sentir firmeza. Olha, olha, minha filha, ó. Agora eu não tô brincando, não. Na hora de brincadeira, brincadeira, na hora do sério, sério. Ó, muitas felicidades pra você. Eu tô aqui agindo agora do almoço. Muita paz, muita saúde, tá, minha filha? É o que eu desejo pra você de coração. Pra seu filho, pra... Vê nisso, todo mundo, tá? Segunda-feira eu vou aí, se Deus quiser. Tá bom, meu amor? Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Pra você também. Fica com Deus também. Tchau. Tchau. Pior que ela, essa filhada de batido, eu vou contar um negócio assim, você vai morrer de casamento. E o carregador? Só que eu nunca dei nada, só que eu nunca dei nada a ela, aí eu mandei ela ir lá na daquele menino e da Leti, bota um bocadinho de leite, dê uma mexidinha aqui, porque aqui ainda tem um pirão, mas tá muito, só que ela pede de manchar, faixa a volta. Aí, mandei ela ir lá, isso aqui bota por cima, mandei ela ir lá no Givaldo, que eu compro com ele, nessa cadeira eu comprei com ele, com essa cadeira quebrou. Aí eu falei com ela, vai lá, escolhe o que você quiser, porque eu não dou presente assim, Néstor, porque eu não sou aquela mulher de todo meio, você vai aniversário, isso eu esqueço, entendeu? Eu sou assim, pra que eu vou me exibir de estar dando presente, não? Tá o que, mãe? Bota um bocadinho de leite, mas que eu vou espalhar isso aqui, fazer um fogo. Vai estar no fogo isso? É. Aí, Néstor, eu queria que você me desse uma colher, que eu vou ajeitando aqui. Aí, Néstor, eu... Aí eu mandei ela ir lá, vai lá, minha filha, pega o que você quiser, escolhe um presente bom lá pra você, porque Dindinha nunca deu nada a você, só dei no seu casamento. Aí ela foi, escolheu não, só dei no seu casamento, nunca te dei não, não tinha casado não. Ela foi escolher um subarco. É aquele de cima, que bota no subarco. Aí Maria Tereza, né? me chamou, falou assim, tá com taxa, tô até com vergonha, tinha andado no liquidificador. Eu falei, não tô com... Eu falei, não tô com taxa não, minha filha, acontece, eu nunca dei nada a essa menina. Então ela, em vez de escolher uma pessoa rica, eu falei mesmo, ela em vez de escolher uma pessoa de alto caso, foi me escolher, porque ela deve gostar muito de mim, e do padrinho dela, que é meu marido. Aí ela falou, até com vergonha, enquanto você deu um subar, eu dei o liquidificador. Que isso, gente? Quer dizer, como que ele diz, aí escuta, aí fica quieta. Ou até que Dindinha me dá um abraço. Porque igual que só quem tem, pode agradar o outro. Aí, ela virou pra mim, aí depois a menina me contou, além de ter dado o liquidificador, eu dei o liquidificador, zá. Bom? É isso. Eu já tô, meu filho, que eu vou te passar lá, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Tá gostoso. Tá gostoso, hein? Tá gostoso, hein? Tá gostoso, hein? Cadê ele, meu filho? Cadê ele? Aqui, minha avó. Vem cá, dá um abraço, vovó. Vem cá, dá um abraço assim, meu amor da mão. Dá um beijo, vovó. Faz aniversário junto comigo. É, vamos ver. Dois de janeiro. É. Aí, né, estou. Ela, a menina, depois me contou, né?